Música Muito obrigado, bem-vindos a mais um Diário Semanal. Se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tá aqui dando sempre as notícias com humor. Eu tô em cartaz, vai me assistir. Eu tô em cartaz em São Paulo, dia 1º de setembro em Belo Horizonte, com uma comédia da Broadway. Um milhão de anos em uma hora. O link tá aí embaixo pra você poder comprar os ingressos e me assistir. O destaque de hoje é ele, o governador João Dória. Ele afirmou numa entrevista à rádio CBN que nunca teve alinhamento com o governo Bolsonaro. Ah, é. Outro dia eu conversei com o Carlos Alberto de Nóbrega e ele me garantiu que nunca esteve numa praça. Isso é credibilidade. O Dória falou que não era ele naquele vídeo com as mulheres, que ele ia ser prefeito até o fim do mandato, e agora que nunca apoiou o Bolsonaro. Já entendi tudo. A Disney tá fazendo vários remakes dos filmes dela, em live action. O Dória tá se preparando. Com essa cara de pau, se mentir um pouquinho mais, pode fazer o Pinóquio. Não é isso? Eu até entendo. Porque, imagina a situação do Dória, o governador, né? Ele teve que sair da prefeitura, ele tem que governar São Paulo, ele tem que dizer o que ele acha do Alckmin, do Bolsonaro. É muita coisa pro Dória. E a gente já viu naquele vídeo que quando é muita coisa, ele não dá conta. Pra falar desse assunto, aqui está ele, o único apresentador do Aprendiz que já foi demitido, João Dória! Acelera. Governador, muito obrigado por ter vindo novamente aqui no programa. Bruno, eu nem, nem que eu goste do programa, não é isso. Eu adoro, é. Como é que, eu me conto uma coisa, como é que você vem numa entrevista e me fala que nunca apoiou o Bolsonaro? Eu nem sei quem é essa pessoa que vocês estão falando. Presidente, pra mim, ou é queijo ou é conhaque. Quem ganhou a última eleição mesmo? Eu nem sei quem foi. Ah, foi o Alckmin. Que Alckmin? Eu adoro o Alckmin. Que adoro o Alckmin, governador? Você tá louco? Você brigou com o Alckmin? Você, você disse que não queria mais falar com o Alckmin. Você não gosta dele. Alckmin? Quem é Alckmin? O único homem, Alckmin, que eu conheço é o Alckmin. Que eu coloco o CD e saio pra ouvir na rua. Você ainda usa o Alckmin? Eu ainda uso. O senhor tá tendo alguma coisa, um problema aqui na boca? É o Botox. Puxa, às vezes. Eu só vejo tudo. Graças a Deus. Porque é uma entrevista séria. Eu poderia dizer que o senhor tá rindo. Não, não, é que é assim, normalmente. É, normalmente mesmo, né? Você tá sério agora, né? É seríssimo. Governador, eu acho que nessa história de ficar falando que você tá mudando a versão pra te favorecer. Bruno, quem faz versão é o latino. Eu sou gestor. Sabe o que eu faço? O quê? Vou dar uma dica. Isso é o gestinho. Isso é o gestinho. E o que é isso? O que é isso, governador? Gestão. É o que eu faço. É o que você faz, entendi. Bom, governador, eu vou explicar pro senhor, então, já que o senhor não entendeu, né? A gente elegeu um presidente em outubro. É o Jair Bolsonaro, o presidente. E tem gente dizendo que ele fala demais, né? Que as polêmicas que ele se envolve não ajudam, nem o próprio governo dele, né? Aí tem o Olavo de Carvalho, tem o filho que ele quer ser embaixador, aí tem o filho com laranja. E, nossa, é muita coisa, entendeu? É isso que tá acontecendo. Veja bem, Bruno, eu poderia comentar, mas eu nem estou aqui. Eu lamento, mas eu não pude aceitar o seu convite pra vir nessa entrevista. Até porque eu não dou entrevistas falando, só fazendo gestos, porque eu sou um gestor. João Dória, senhoras e senhores, muito obrigado pelo seu tempo de não ter vindo aqui. Os alunos giros de notícias pelo mundo! Na Austrália, o teto de uma casa desabou com o peso de duas cobras se acasalando. O apresentador Ratinho se manifestou sobre a notícia, comentando que depois de se acasalar, a cobra vai fumar. O teto caiu e foi prejuízo pro dono da casa, mas pode ficar tranquilo que ele cobra. Após 220 encontros, que não deram certo no Tinder, uma inglesa decidiu se casar com o próprio cachorro. Ela tentou com 220, vai ver que era 110. Uma empresa europeia lançou uma cueca que resfria as partes íntimas. A ideia surgiu como solução pra enfrentar a forte onda de calor na Europa que tem chegado acima de 40 graus. Eu já vi gente que fala que vai descabelar o palhaço. Agora vão ter que falar, tá afim de refrigerar o palhaço? E agora na Europa vai surgir uma nova cantada. Achou pequeno? É só a ponta do iceberg. As férias estão acabando, as crianças voltando pra escola. E pra falar desse assunto, eu trouxe o tio favorito de vocês na internet. O tio Sérgio. Palmas! Olá, Boris Cazói. Eu pensei que você fosse mais grisalho. Eu já falei várias vezes, eu não sou o Boris Cazói. Como não é? Porque isso aqui é uma vergonha. Tio Sérgio, vamos conversar sobre o assunto que a gente combinou. O senhor pediu pra mim aqui falar das férias. Fala pra gente do final das férias, então. O menino, no meu tempo, férias eram diferentes. Era diferente. Você ia pescar, brincava com as vaquinhas. Se você fosse maiorzinho, você brincava com as cabritinhas. Olha que saudade, que tempo bom. O Domingão do Faustão era na quarta. Era muito melhor. O Bom Dia Brasil, a gente via à noite. Porque era muito mais hora de ver jornal, né? Porque de manhã não acontecia nada. Então, eu acho que é por isso que inventaram as fake news, viu? Porque é seis horas da manhã, nem o ladrão acordou pra roubar as coisas. Poxa. Acho que é por isso que inventaram. A gente não inventa notícia no jornal. A gente trata notícias de verdade, Tio Sérgio. Eu devia saber isso, eu já falei pra você. Vamos falar sobre férias? Sim, não. Vamos falar sobre... Podemos. Vamos? Olha, já tô aqui. Não é? Tá escrito ali. Quais são as férias e os seus sonhos, Tio Sérgio? Olha, olha, mas você não me diga que vai entrar o Gugu Liberato pelaquela cortina e vai realizar um sonho meu. Um Luciano Hulk. Que eles falam que é Hulk, mas Hulk mesmo é aquele verde do Avenger, né? E sonho mesmo, meu, de coração, é fazer parte do Masterchef. Todos aqueles monstros da culinária. Ana Paula Paranhos, Paola do Carrossel. Que eles falam que é do Carrossel, mas eu não lembro dela no Carrossel. Eu lembro da Maria Joaquina. O senhor queria competir no Masterchef? Não. Eu queria ser aquele homem que dá as comidas quando as pessoas vão cozinhar. Não tem esse homem. É claro que não. O sonho é meu. O que adianta sonhar com aquilo que o outro já tem, não é? Aí não é sonho, é realidade. Ô, Juninho. Que Juninho? Aquele que te comeu com um bolinho. Amanhã de manhã vou fazer um café para os bois. Vou montar um codeio depois. Eu nunca ouvi essa bosta na minha vida. Botar a sombruna e marronha. Tio Sérgio, pra encerrar então. Estrogonoff. Mas se estrogonoff, eu nem fiz a pergunta. Mas você pode fazer que a resposta com certeza vai ser estrogonoff. Vai ser estrogonoff? Eu ia te perguntar, qual a pior férias que você já teve? Olha, como eu te falei, sobrinho querido, uma vez acabou a luz na minha cidade. E no meio das férias, os bar, tudo sem energia elétrica, eu não pude beber a minha vodka favorita. Na temperatura ideal, sem o refrigerador. Porque sem luz... Nossa, vocês se preparam. Porque na luz, estragonoff. Muito obrigado, Tio Sérgio. Muito obrigado. Está sendo expediente lá no canal do Matheus Canela, né? Que está aqui no cantinho. Tchau, gente. Vamos ao giro de notícias. Geladeira Solidária foi roubada em Salvador, menos de 24 horas depois de ser instalada. A geladeira solidária ficava na rua disponível para receber e doar alimentos para quem precisava. Mas nem dá para culpar o ladrão também, né? Ele deve ter lido lá. Geladeira Solidária. Leva o que quiser. Levou a geladeira. E se a ideia era pedir doações de alimentos para colocar na geladeira, agora estão pedindo geladeira para colocar os alimentos. Um homem foi picado por escorpião numa sala de cinema de Araraquara. Vocês sabem que eu não consigo falar Araraquara sem pensar Agagacuaga. A vítima, um homem de 32 anos, disse que o animal teria entrado no seu sapato durante o filme do Rei Leão. Ainda por cima foi enganado. Foi insistir o Rei Leão e acabou vendo o Escorpião Rei. E estudantes de Goiás venceram o torneio da NASA e serão homenageados pela Agência Espacial Brasileira. Eles inventaram o Chiliclete. Um chiclete com pimenta chili para ajudar no paladar dos astronautas. O paladar fica muito prejudicado em gravidade zero. E agora os astronautas vão poder apreciar melhor as delícias dos pratos congelados e desidratados das missões espaciais. Eu só não gostei desse nome, né? Chiliclete para astronauta. Muito melhor se fosse Babalua. Um búfalo foi flag... Ih, difícil falar búfalo foi flag... Um búfalo foi visto. Eu não consegui. Andando pelas ruas de Uberaba e Minas Gerais. O animal foi capturado. Ninguém se feriu. Eu fiquei olhando por oito horas a foto do bicho solto. Só consegui me perguntar quem é que sabe a diferença entre um búfalo e um boi. Sabe a diferença entre um búfalo e um boi? Um anda bonito e o outro elegante. Não? Tá bom. É a diferença, gente. É uma diferença técnica ensinada no curso de Biologia. Sabem por que o búfalo estava na cidade de Uberaba? Porque falaram que tinha uma búfala. Antes de ir, eu queria falar para vocês, contar o seguinte. Eu... Gente, eu estou ficando muito velho, né? Eu já falei para vocês que eu coleciono pote e agora chegou o meu último crachá de velho, né? Eu estava... Eu dei entrada nos papéis de velhice mesmo. Não sei se vocês sabem qual que é a burocracia para fazer isso. O documento da certidão são aqueles selinhos de supermercado que você junta, né? Você coleciona. Aí cada um você vai ficando mais velho, né? Aí, assim que você troca o primeiro item, você já está velho. Aquilo é a entrada mesmo da burocracia. Eu olhei para a minha casa assim, nossa, minha casa tinha tantas coisas de jovem, imã de geladeira, coisa de frente. Frente já é coisa de velho, né? Já ficou. Não tem o que fazer. Aí, gente, eu outro dia cheguei em casa com duas caixinhas assim de chá. Duas caixinhas de chá. E eu não tinha onde guardar, porque eu já tinha 18. E eu não gostava de chá. Chá era coisa de... Enfim, chá para mim tinha gosto de água quente e suja. E agora é uma delícia, gente. Já experimentaram? Este camomila e mel que tem da Twinix. Camomila, baunilha e mel. Um gostinho de que dá um soninho já na hora que você toma. Tem um que é nacional da... Era ótica que ele mudou de nome, aliás? Pergunta de velho. Não era ótica só? Virou oética, né? Não sei o que aconteceu nessa fábrica. Alguém esqueceu esse E durante anos e voltaram com o símbolo. E aí tem um lá que é erva doce, baunilha. Nossa, aquilo ali para mim é um rivotril. Gosto mesmo de chá. Tem um agora que é da Índia. Sabores da Índia. Hum, nossa. Tem gosto igual dos outros. Mas eu acho que é Índia para mim, sabe? Sinto já na Índia. É maravilhoso, gente. Nossa, comprei muito chá. Conte para mim o seu sabor de chá favorito nos comentários. Por favor, se inscreva. Tem sempre alguma coisa acontecendo aqui no canal. Obrigado pela sua presença. Esse foi o Diário Semanal. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu! Aplausos Aplausos Obrigada.